E olha, pessoal, falando em prazo ainda, mas agora falando em prazo de coisa boa pra você, falta uma semana, viu, pro fim do prazo das inscrições dos cursos de qualificação do programa Novotec Expresso. Nas regiões oeste e noroeste do estado são mais de 1.400 vagas. Repórter Joyce Cremonesi tem as informações pra gente. Quem que pode participar, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha. Pode participar estudantes aí, né? Podem participar os estudantes que estão matriculados na rede estadual de ensino. Mas agora eu vou conversar com a diretora regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, porque não são só eles, não. Cristina, quem também pode participar aí desses cursos? Bom dia. Boa tarde. Esses cursos são de base tecnológica e de base administrativa. Podem participar os alunos matriculados no ensino médio, no contraturno escolar e qualquer outra pessoa que queira participar, tendo até 24 anos. O que é importante ressaltar? Que para os alunos do ensino médio, eles receberão durante os quatro meses de curso uma bolsa no valor de 600 reais. Então é muito importante que o estudante que está assistindo agora, ele entre no www.novotec.sp.gov.br e faça a sua inscrição. São cursos presenciais e cursos remotos, ou seja, à distância. Cursos como gestão de pequenos negócios, segurança cibernética, cursos de mecânica, cursos de atendente de farmácia. O que é importante ressaltar? Ah, e marketing digital também, que é um curso muito procurado. O que é importante? Nós temos vagas em algumas cidades aqui da nossa região. Nós temos 825 vagas na região de São José do Rio Preto. Em quais municípios? São José do Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Catanduva e Novo Horizonte. Então é muito importante você que está assistindo e que é estudante do ensino médio não perder essa oportunidade de se qualificar e ao mesmo tempo receber para estudar. Tá ok, Cristina. Obrigada, viu, pelas informações. E além de São José do Rio Preto, né, Casa Grande, nós temos vagas também na região de Arassatuba, que são 385 e em Presidente Prudente, 195 vagas para as cidades ali daquela região. Então vale ressaltar, né, tem muita vaga disponível ainda e esse pessoal aí mais jovem precisa correr fazer sua inscrição porque termina no dia 15 de agosto. Tem uma semaninha só. É isso, a gente vai lembrando, o pessoal não falar que não sabia, né. Não é por falta de informação, se não se inscrever é falta de vontade. Obrigado, Joice, pelas informações aqui no SBT Interior.